Boa noite, família de luz, amigos do portal, essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais, que a paz, a luz e o amor de Deus se manifestem em suas vidas. Deixe os seus nomes nos comentários. Os nossos comentários são páginas do nosso caderno virtual de oração. Cada nome deixado será colocado diante de Deus através das minhas intercessões. Reserve neste momento a sua água, podendo ser um copo ou uma garrafa. As instruções de uso encontram-se na descrição do vídeo. Com fé, vamos rezar. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, nossa Mãe. Senhora do amor. Mãe dos mil nomes. Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.